A qualidade de vida é você estar bem, não é? Você estar bem com a sua cabeça, com a sua consciência, é você saber que você tem liberdade para ir e vir, é você ter dinheiro para comer bem, para você morar bem, para você ter seu conforto. Tem gente que acha que qualidade de vida é só ter dinheiro, dinheiro para fazer tudo o que você quer. Tem gente que acha que qualidade de vida é só ter um parque perto, do praia, natureza, outros acham que é qualidade de vida, é não trabalhar. Na minha opinião, qualidade de vida é você estar feliz, porque você pode estar muito feliz trabalhando muito no emprego, estar feliz com aquele emprego, aquele emprego te supre suas necessidades, e você pode estar muito feliz. E pode estar infeliz também, pode estar no emprego que você não está feliz, que o ambiente é muito ruim, que você ganha muito pouco, que você ganha mal, dá para você pagar as suas despesas, suas primeiras necessidades. Qualidade de vida é você estar bem, é você ter saúde, você ter segurança, e você ter condições de viver dignamente, de você ter uma cama gostosa para dormir, de você ter... É comer saudável, porque aí eu falo dos valores, tem gente que tem condições de comer bem e escolhe latados, escolhe comer no McDonald's. Os jovens, por exemplo, na nossa idade, por exemplo, já não funciona isso. Qualidade de vida para nós, comer bem para nós, é comer comida saudável. Então depende, depende da felicidade, o que faz feliz, o que faz cada um feliz. Agora, quando você chega em Portugal, se você não estiver bem preparada, você não vai ter qualidade de vida logo que você chega. Se você não está preparada financeiramente, você vai pegar o primeiro emprego que aparecer. Tem pessoas aqui que trabalham mais de 12 horas, mal tem tempo para ver a família, para ver a esposa, para ver o filho. Se você está feliz também, se você está nesse emprego e está feliz, isso é qualidade de vida também. Qualidade de vida é você estar feliz, é isso. Gente, olha isso daqui. Olha os passadiços, olha. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, aqui é a Praia da Madalena. Do lado esquerdo, você vai embora nesses passadiços. Depois vem a Praia de Valadares. Tem várias praias aqui em Vila Nova de Gaias. Olha que maravilha esses passadiços. Pode estar frio, você coloca aquele casaco bem quentinho e caminha aqui, olha, faz um bem para a mente, um bem para a saúde. É maravilhoso isso. Isso eu acho que é muito, faz muita parte da qualidade de vida. Para mim isso é qualidade de vida. Olha que maravilha. Olha que maravilha para fazer caminhada, bike. Olha que maravilha. Aqui é um bar. Bar, restaurante. Olha que delícia esse lugar. O lugar é muito gostoso. Esses passadiços aqui com essas árvores, eu adoro. Olha esses apartamentos, bem pé na areia. Desce, atravessa o passadiço, já está na praia. Olha que lugar maravilhoso. Hoje está bem nublado. Olha que graça. Não é todo mundo que pode trabalhar. Tem gente que não pode trabalhar porque tem algum problema de saúde. Outros querem trabalhar e não tem emprego. Tem saúde e não tem emprego. Outros tem emprego e não tem saúde. Então, qualidade de vida é você estar bem, na minha opinião. Você quer trabalhar, você tem seu emprego. Você tem seu salário. Um salário digno. Você tem dinheiro para comprar suas coisas. Você pode viajar de vez em quando. Comer bem. Comer bem para mim é uma coisa. E comer bem para você pode ser outra coisa. Os jovens, o exemplo que eu dei. Muitos têm condições. Têm muitas condições de ter uma alimentação saudável. E preferem McDonald's. Preferem comidas industrializadas. Preferem comprar comida pronta. E para mim, qualidade de vida também faz parte da alimentação saudável. Para quem tem mais de 50 anos, já se preocupa mais com a alimentação. Diferente dos jovens. Muitas vezes o jovem tem condições, mas ele prefere ir para o McDonald's. E nós não. Nós podemos ter, temos condições e preferimos uma alimentação mais saudável. Pelo menos eu sou assim. Com a minha idade, qualidade de vida, é eu poder trabalhar ou não. É eu ter essa liberdade de trabalhar ou não. Nem todo mundo tem essa liberdade. Para mim, qualidade de vida, por exemplo, é eu poder dormir bem. É dormir descansada, sem preocupação, sem preocupação com segurança, sem preocupação que eu não vou ter dinheiro para pagar um boleto amanhã. Para mim, é isso. É qualidade de vida. Depende de cada um. Depende do que é qualidade de vida para você. Você pode trabalhar muito, muito, muito e amar seu trabalho. E isso daí não é um problema. Isso daí você trabalhar no que você gosta é qualidade de vida. Eu me lembro quando eu tinha os meus 30 anos que eu trabalhava na Alcatel em São Paulo. Eu era compradora, compradora internacional de produtos, de componentes eletrônicos. E eu amava o meu trabalho, tá? Eu abastecia a fábrica da Alcatel. Eu comprava os componentes para a fábrica, fabricar os equipamentos de telecomunicações. E eu adorava o meu trabalho. Eu tinha dia que ia todo mundo embora e eu ficava trabalhando até uma e meia da manhã. Mas era um prazer para mim. Naquela época eu morava sozinha, eu era independente. Então, eu adorava. Trabalhava, trabalhava até tarde. Mas estava satisfeita com o meu salário. Viajava nas férias, viajava internacional. Ia para o restaurante que eu queria. O dinheiro que eu ganhava era só para mim nesta época, tá gente? Eu não fui sempre assim não, tá? Para quem me acompanha, desde sempre, eu fui muito pobre. Tudo isso eu fui conquistando, tá? Mas tinha essa época, por exemplo, que para mim era qualidade de vida. Aquela época que eu era muito pobre, que eu não tinha nada. Claro, eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Eu trabalhava que nem uma doida. Eu comecei trabalhando como numa fábrica, ajudante de produção. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava de dia, trabalhava muito. E à noite eu ia para a escola. Eu não tinha dinheiro para nada. O dinheiro que eu ganhava como ajudante de produção na fábrica ia tudo para casa, para ajudar minha mãe a alimentar meus irmãos. Então, isso não é qualidade de vida. É o exemplo que eu estou dando aqui, tá gente? Eu não estou querendo mostrar para vocês nada. Só estou querendo dar exemplo, tá? Que tem gente que trabalha muito e não tem nenhuma qualidade de vida porque não tem tempo para curtir a família, porque trabalha. E o dinheiro que ganha vai tudo para pagar aluguel, pagar alimentação. E o dinheiro não dá para nada. Aí chega fim de semana ou quando você está em casa, você não pode nem sair porque você não tem dinheiro, a menos que você more perto de lugares que você pode sufrir gratuitamente, tá? Aqui em Vila Nova de Gaia, por exemplo, você pode ir para o porto. É gratuito. Ver aquela paisagem maravilhosa, né? Que quem está no Brasil só pode ver vindo para o porto e gastando muito dinheiro com passagem aérea, ficando 11 horas no avião, né? Morando aqui, nós podemos, em 10, 15 minutos, já estamos lá gratuitamente, né? Então, as praias, que é gratuito também, que não precisa encher o tanque, não precisa ter carro. Tudo isso faz parte da qualidade de vida. Eu, quando era muito pobre, como eu estou falando, eu não morava em nenhum lugar privilegiado, era um lugar, assim, muito pobre. E eu só trabalhava, trabalhava para ajudar a sustentar meus irmãos, pôr dinheiro na casa, não era qualidade de vida nenhuma. E eu fui conquistando, aos poucos, um bom emprego, eu fui estudando com muito sacrifício, né? Trabalhando de dia, estudando à noite. Eu fui estudando, fui melhorando no meu trabalho, fui mudando de cargo, e até que eu conquistei a minha independência total, tá? E aí, teve esse momento que eu tinha muita qualidade de vida, que eu trabalhava muito, mas eu ganhava muito bem, eu viajava muito, ia para o cinema, ia para o teatro, eu fazia o que eu queria, e o dinheiro era todo meu, era merecido, estava tudo bem. Isso é qualidade de vida. Eu dormia em paz, eu ia trabalhar feliz, eu tinha meu carro para ir trabalhar, tá? Aqui, em Vila Nova de Gaia, por exemplo, os imigrantes chegam, vai, quem não está preparado financeiramente, que chega, já tem que arrumar emprego, é aquele trabalho duro mesmo, né? A maioria, né? Aquele trabalho duro, muitas vezes trabalha mais de 10, 12 horas, dependendo do trabalho, e aquele salário pouquinho, e daí chega fim de semana, não consegue ir no cineminha, não consegue usufruir, e aí, isso não é qualidade de vida, mas é passageiro, é uma escolha que as pessoas fazem, né? Se você escolhe mudar de país, e você não se prepara, então você não pode querer ter qualidade de vida logo que você chega, porque você vai ter, a natureza está aqui, Portugal tem muita natureza, em qualquer lugar que você vai para Portugal, você vai ter natureza, você vai ter segurança, só que ninguém vive só de segurança, e nem só de natureza, se você tem natureza, se você tem segurança, mas você não tem o que comer na mesa, você tem que, você está passando dificuldade de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a comida, quer dizer, a sua cabeça não está legal, isso daí também não é qualidade de vida, independente de qualquer lugar do mundo, onde você esteja, se você não estiver preparada, você não tem qualidade de vida, você pode morar dentro do parque, se você entra na sua casa, você não tem uma cama gostosa para dormir, você não tem o alimento, você está preocupado que no dia seguinte, você não vai ter o café da manhã, isso daí não é qualidade de vida, se você trabalha muito, muito, mas você é bem recompensado, você está feliz no seu trabalho, você tem condições para ir para o seu trabalho, tudo isso é qualidade de vida, natureza, a natureza está aí para todo mundo, independente se você é rico, se você é pobre, a natureza está aí para você usufruir, a segurança, Portugal é um país seguro? Sim, é um país seguro, também não pode vacilar, é seguro, mas não é o paraíso, tudo pode acontecer, ainda mais, tem gente do mundo inteiro, dependendo do lugar onde você está, um país onde vem gente do mundo inteiro, de vários países, você não sabe a índole, de quem está entrando aqui também, então quer dizer, você tem que ser sempre prudente, com relação a segurança, sempre, fechar o portão, se proteger sempre, não é ficar dando bobeira, porque você não está no paraíso, tipo assim, vou deixar o meu telemóvel aqui, porque eu sei que, que eu vou chegar, vai estar aqui, por exemplo, você está no shopping, você está lá vendo uma roupa, põe o telemóvel lá em cima, do banco, enquanto você vê uma roupa, porque você acha que ninguém vai roubar, isso daí é vacilar, é pedir para ser roubado, porque você não está cuidando das suas próprias coisas, e no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo, tem trombadinha, ladrão, bate carteira, depende de onde você está, você está num local assim, com muita gente, de todos os lugares, você não sabe a índole daquela pessoa, é um país seguro, mas você tem que ser prudente, claro que não dava comparar Portugal com o Brasil, é ridículo comparar, também Portugal tem 11 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões, o Brasil é imenso, e tem muitas regiões pobres, muitas regiões ricas, então, claro, quanto maior o país, maior os problemas, a qualidade de vida vai depender, depender das condições de cada um, se você vem preparado, se você já é aposentado, por exemplo, você vem aqui com dinheiro já, você não depende de trabalhar, para você viver, para você pagar o seu imóvel, para você comer, você pode ter uma excelente qualidade de vida, e tem tudo em Vila Nova de Gaia, me perguntaram, se aqui tem shopping, center, se a cidade é bonita, claro, tem shopping center, tem hospitais, tem escolas, tem tudo, tudo que tem em uma cidade grande, Vila Nova de Gaia é independente, tem toda a estrutura de uma cidade grande, tá? Então, é bonito assim, é como todos os lugares, né? Vila Nova de Gaia é um conselho, conselho é como se fosse um município aí no Brasil, e nos municípios tem aqueles bairros pobres, aqueles bairros mais ricos, mais sofisticados, os bairros mais feios, os bairros mais bonitos, e aqui é a mesma coisa, é tudo igual, tá? E tem lugar bonito, tem lugar feio, tem lugar rico, tem lugar pobre, tem gente rica, tem gente pobre, é tudo igual, você vai estar bem, se você estiver preparada financeiramente, psicologicamente, qualidade de vida tá na, vida tá nas suas condições, e nos seus valores, o que que é qualidade de vida pra você, né? Como eu já disse, pra resumir aqui, que o vídeo já tá ficando longo, qualidade de vida pra mim, é eu dormir em paz, eu não ter preocupação, que eu não tenho dinheiro pra pagar meu boleto amanhã, é eu saber que eu tenho dinheiro sim, pra pagar meu aluguel, pagar minhas contas, que eu tenho dinheiro pra fazer minha compra pra semana, comprar legumes, comprar alimentação saudável, que pra mim, isso é qualidade de vida também, se for pra eu comer só batatinha industrializada, isso pra mim não é qualidade de vida, e não vale a pena, tá? Pra mim, qualidade de vida é comer bem, é comer comida saudável, é ter segurança, é dormir em paz, é poder dirigir meu carro em paz, com o vidro aberto, sem medo de ser assaltada, é andar na rua, sem medo de ser assaltada, é eu poder sair com meu marido, com meu filho, fim de semana ir no parque, andar no calçadão da praia, é eu estar feliz com a minha família, é não deixar faltar nada pro meu filho, isso pra mim é qualidade de vida, tá bom gente, agora em natureza nem se discute, tá? Vila Nova de Gaia é maravilhosa, é muitas praias, é muitos parques, é tudo, Vila Nova de Gaia tem tudo, aí vai depender de você, da sua preparação, das suas condições, do que que é qualidade de vida pra você, tá? Você pode estar se matando de trabalhar sim, mas se você está satisfeita no seu trabalho, se você está feliz, se você tem comida na mesa, se tem uma caminha gostosa pra dormir, uma cama quentinha, um chuveiro quentinho pra tomar um banho, se você tem natureza pra usufruir fim de semana, se tudo isso é importante pra você, se você é grato a tudo isso, se você é feliz assim, isso é qualidade de vida, qualidade de vida é você estar feliz com o que você tem, resumindo tudo, é você estar feliz com o que você tem, porque você pode estar trabalhando muito e estar muito feliz, e pode estar trabalhando muito e estar reclamando direto, ai que esse trabalho acaba comigo, deu pra entender, né? Bom, vou mostrar um pouco aqui pra vocês, eu acredito que vai cair um toroque, vai chover, eu tenho que ir embora, senão eu vou me molhar inteirinha, dá seu like, faça seu comentário, muito obrigada por me seguir, quem é novo aqui, a primeira vez, se inscreva no canal, muito obrigada, até o próximo vídeo, um grande beijo, fique com Deus! Trotinete, tem um lugar aqui pra estacionar as bicicletas, tem a ciclovia, aqui é um restaurante, olha a ciclovia, dá pra fazer bike, caminhada, essa ciclovia, ela vai longe, vai longe, quilômetros de ciclovia, e a ciclovia, Tem um campinho de futebol, meu filho adora esses campinhos assim com areia para ele jogar futebol. Ele não gostava de futebol, agora ele está pegando gosto, que bom né? Olha a vegetação aqui, como que é. Eu acho tão bonita essa vegetação aqui. Obrigado. 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 Obrigado.